Galera, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente, mano. Eu tô com 0,03 dólares no K-Drop, mano. É muito dinheiro, velho. Meu Deus, é money em cima de money. Não, vou até tomar uma água, rapaziada, que eu tô limpando meu suor com dinheiro. Mas hoje eu vou provar pra vocês que tem como sim vocês profitarem. O K-Drop, eu já falei pra vocês. Quando vocês clicam no link da descrição, o link da descrição, da possibilidade de você ganhar skins de graça. Por quê? Você vai ganhar 50 centavos de graça. Você vai ganhar 50 centavos de graça, rapaziada. Só pra começar a brincadeira. Fora que você vai ganhar outras Kites de graça. Então já clica no link da descrição. Eu fiquei com uma dúvida numa coisa, mano. Eu vejo a rapaziada depositando muito saldo. Tem gente que deposita aí 600, 800, 1000 dólares, velho. Já vi as pessoas depositando. Você teria condição de depositar um saldo como esse, mano? Eu desafio vocês a profitarem no K-Drop com skins alta. Por quê? Não é desafio. É vantajoso pra vocês. Quem deposita no K-Drop muito saldo sabe que dá pra aprofitar muito. Essa caixa de 10 dólares aqui, rapaziada, eu gravei um vídeo não tem muito tempo, não. As facas estão aqui no inventário. Eu tô até brincando com vocês, rapaziada. Tô com mais de mil dólares aqui em facas. Porque eu abri essa caixa de 10 dólares aqui e profitei bastante, rapaziada. Fitei muito, 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 muito mesmo. Porque o K-Drop te dá essa possibilidade de você profitar. Por quê, Dani? Porque basicamente é um site onde que tem essas possibilidades de você lucrar muito. Caso você já conheça o site, o cupom que vocês podem usar aí, ó. O cupom de NXSGO. Lembra aí, mano, de dar um apoio pro Dani aí, tá bom? 10% de bônus do seu depósito. Vale super a pena, certo? E vamos lá, galera. Vamos pela luta, então. Vamos pela fé que a gente vai ganhar algum saldo. O primeiro passo aqui seria adicionar um endereço de e-mail, né? Juntar seu nosso servidor do Instagram. Junte-se ao nosso Discord. Junte-se ao TikTok. Mostre suas skins ao K-Drop. E aí, vocês vão ganhar um saldozinho. Então, esse saldo você pode trocar pro caixas de ouro. Será que tem uma caixa de ouro que a gente pode abrir aqui? Uma de caixa de ouro. E essa é de 600 coins aqui, ó. Essa aqui eu acho que dá pra abrir, rapaziada. Então, a base que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai tentar comprar com esse saldo aqui, mano. Qualquer coisa que vier pra nós é lucro. A gente tá em dinheiro, né, mano? Zero dólares aqui no K-Drop, véi. Será que essa caixa vai me dar uma skin legal? Ela já deu alguma skin legal por quê? Será? Não sei, mano. Mas, ó. Eu acho que skin top, top ela não deu, não. Mas tem uma skin de 4 dólares, mano. Se um dólares seria o canal, né, véi? 3, 2, 1 e vamos, rapaziada. Valeu, valendo, valeu, 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 valeu. Flanking, por favor, pelo menos. Vai, vai, passa, passa, mano. De 800, rapaziada. Não foi muito, né? Então, vou gastar esse bônus aqui de dinheiro, tá, rapaziada? Dinheiro, véi. Por quê? Esse bônus aqui de combustível, você vai ganhar depositando, abrindo caixas e muito mais. Qualquer depósito que você fazia, você vai ganhar muito saldo disso aqui de combustível. Por isso, galera, que eu falo pra vocês, tem muitos sites aí, eu sou, eu falo mesmo, falo mesmo. E daí 100% de bônus de depósito, 40%, mas não dá skins como o K-drop dá, tá, galera? Não vou ficar puxando muito saco também não, mas é muito bom, muito bom. Tô falando pra vocês de real consumidor. Vamos lá. 200 coins aqui, a gente pode abrir 4 caixinhas dessa aqui, mano. 10 centavos. Então, mais um dólar a gente vai pegar. 9 centavos, vai... 9 centavos de novo e... 10 centavos, rapaziada. Pronto, agora a gente zerando. Vamos ver. A gente tem 1, 2, 3, 4, 38 centavos, rapaziada. Ah, resumidamente, eu vou explicar pra vocês. Aqui, agora é muito importante vocês prestarem atenção aqui. Como é um negócio de graça, eu acho que tá válido. Mas como eu falei pra vocês, o que eu tô fazendo aqui é uma brincadeira, rapaziada. Porque eu tenho muito saldo no K-drop agora, porque eu lucrei muito. Se você não viu o vídeo do canal, se inscreve aí. Não sei se o vídeo já saiu ou se vai sair, mas eu lucrei demais, tá, rapaziada? Mas vamos tentar fazer a boa aqui com essas skins tudo. 2x. Vamos tentar pegar uma skin pelo menos agradável. Ó, 2x. 2x, mano. 2x, será que paga? Ó, it's ok. Beleza. Aí, ó, o K-drop, mano, é bom demais, rapaziada. Tá vendo? 1 dólar de graça, mano. Uma skinzinha, minimal win. E ela é mais cara que 1 dólar, tá, rapaziada? Isso aqui é só porque a gente tá em malandas. Será que a gente consegue um WP Ateris, mano? Vamos ver, rapaziada. Eu acho que dá, hein, rapaziada, pra conseguir. Vai, vai, sopra, 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 sopra. Boa, rapaziada. Tá lá, mano. Aí, ó, 2 dólares de graça, velho. Conseguimos lucrar, velho. 2.31. Agora chega. Porque se eu for tentar aqui, eu vou perder. Eu tenho certeza, mano. E é de graça. Porque é de graça, a gente não pode recuar. Mesmo a gente tendo muito saldo, assim, a gente for pegar, a gente vai pegar essas skins aqui, tá, galera? Pra o seguinte, pra pôr na loja do canal DNX CSGO. Eu tô fazendo lives lá na Twitch, ó. Twitch.tv barra DNX CSGO 1. Não vou deixar link pra vocês, mas se vocês quiserem acompanhar. Essa aí tem loja pra vocês, tá bom? Várias skins extremamente baratas. Se vocês quiserem farmar, é lá. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês profitarem aí, tenta a sorte, galera. Será que algum de vocês do chat aí já conseguiram profitar com 0 dólares, igual eu fiz? 0 dólares, a gente saiu por uma skin de 3 dólares quase, mano. Não. Tô falando pra vocês que o K-Drop é bom, ninguém acredita em mim. Isso é porque eu nem abri a caixa grátis diária, que tá aqui pra mim abrir. Eu vou abrir nos próximos vídeos aí que eu vou fazer do K-Drop. Grande abraço, valeu, falou. E espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Deposita no K-Drop utilizando o pão DNX CSGO. Um grande abraço, valeu, falou e fui. Tchau. E aí E aí E aí